Bendito, maravilhoso Deus, que bom poder, junto com os irmãos, permanecer diante da Tua glória. A graça nos conduz a essa dimensão, esse privilégio e essa oportunidade. Agora, cobertos com o sangue de Jesus, perdoados, limpos, aceitos e agradáveis em Cristo, dispostos a perdoar, dispostos a abençoar, sem exceção, sem excepção a todos. Nada vai reter os rios do Teu amor. Sabemos, Pai, que quando não perdoamos, bloqueamos o rio do Teu amor. Voluntariamente impedimos. A Tua palavra diz que não devemos nos separar da graça de Deus, através da amargura e falta de perdão. Mas através do perdão, através desse desejo intenso de abençoar a todos, com a benção do Senhor, estamos com o canal aberto. É maravilhoso, Pai, saber que é o Teu propósito. O Senhor move em íntima compaixão. E quando voluntariamente estamos dispostos a amar e perdoar, estamos na conexão. A Tua palavra diz, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, o que importa é a fé que está sendo manifesta, operada, motivada por causa do amor. E motivada pelo amor do Senhor para a Tua glória. Conectados no Teu amor, sabendo que isto vai agradar ao Senhor e produzir fruto para a Tua glória. Agora nos revestimos das almas do Espírito, nos nutrimos agora voluntariamente. Recebemos pela fé, extraímos, nos nutrimos agora. Sim, Pai, é o nosso privilégio também. Além de sermos puros, limpos, nos nutrimos agora. Pai, extrairmos aquilo que o Senhor oferece para Te servirmos na plenitude do Evangelho. É ao receber, ao tomar pela fé, as armas do Espírito, que vamos contra as circunstâncias, na força, na fé, na sabedoria do Senhor. É ao extrair, Pai, ao extrair aquilo que o Senhor oferece, ao nos nutrirmos de toda a capacidade que o Senhor nos dá, nos concede em Cristo. Que somos, então, habilitados, capacitados e ungidos para orar com fé e agora revestidos do Teu poder. Sim, Deus, nesta fé agora nós vamos orar, sabendo que ao revestirmos da Tua fé, a força da nossa oração é a Tua presença. A força que nos unge e nos confirma é essa que tomamos voluntariamente. Não estamos sozinhos nessa oração, não estamos tentando, humanamente falando, não estamos nos esforçando em nossa condição humana. Mas estamos indo agora, com a Tua participação. Quando alguém, Pai, humildemente se reveste, depende da Tua graça. Aleluia, essa graça passa a participar, fluir junto. O Senhor resiste ao soberbo que pensa que, em sua condição natural, caída, ele dá conta. Mas o Senhor participa na vida daquele que reconhece, e como o ar que nós respiramos, precisamos da Tua participação em todo o projeto, em todo o tempo, em todo o processo. Quando dependemos de Ti, de todo o coração, nós estamos incluindo o Senhor. A Tua palavra diz em Provérbios 3,6 e também 16,3. E quando nós incluímos o Senhor, o Senhor, a Sua habilidade, fará com que sejamos bem-sucedidos com o que estamos fazendo. Sem Ti, nada poderíamos fazer, mas contigo, juntos, somos capazes. Que maravilha, Pai, a Tua presença, fluindo ao nós obedecermos na fé, no Espírito. Temos, então, a certeza dessa eficácia. Temos, então, a certeza desse triunfo inevitável. Porque não estamos sozinhos, mas estamos juntos com o Senhor. Oh, glória a Deus! Agora sim, Pai, a nossa oração produzirá fruto a cem por um, porque oramos na fé do Filho de Deus. Estamos conectados voluntariamente. Nós nos unimos ao Senhor, nos ligamos nesta fé que vem do Senhor, passo a passo até o fim. E juntos contigo, estamos agora. Não fazendo algo para o Senhor, mas com o Senhor. Isto é toda a diferença, é a vida. A Tua presença nos honra. A Tua presença é insubstituível. E onde a Tua presença está, haverá impacto da Tua glória. Aonde a Tua presença é requisitada, haverá resultados impressionantes. Ninguém é tão tremendo como o Senhor e a Tua participação. Todos aqueles que reconheceram a Tua presença e andaram na Tua presença, foram pouco a pouco, cada vez mais, descobrindo o quanto é diferente contarmos contigo, necessitarmos e precisarmos de Ti naquilo que estamos fazendo com o Senhor. Esta maravilhosa palavra que fez os céus e a terra, que mantém todas as coisas fluindo na vida daquele que anda com o Senhor. Pela graça temos essa oportunidade, esse privilégio, e não abrimos mão, Pai. Essa oração não é fruto da nossa mente separada de Ti, não é uma tentativa ou esforço pessoal, mas é algo produzido com o Senhor, que vem do Seu coração e é confirmado agora, pelo Teu Espírito. Enquanto estamos orando agora, há uma liberação espiritual que está tocando vidas e atraindo-as a Cristo. Nós cremos, Pai, que o Senhor é capaz de atrair a Ti mesmo pessoas através da igreja. O Senhor é capaz de manter as pessoas animadas como o Senhor fez aquela sarça arder e não se consumir. O Senhor é poderoso para curar qualquer enfermidade, libertar os cativos. Isto é o pão dos filhos também. O Senhor é capaz de prover todas as coisas, dar a resposta, a paz no meio da tempestade, o ânimo para te buscar e continuar te buscando até o fim. A Tua Palavra diz aquele que perseverar até o fim será salvo. Estão tempos onde mil tem caído ao nosso lado, dez mil, mas nós estamos de glória em glória, de fé em fé. Sabemos que não estamos animados por vontade própria ou condição humana, mas quem nos anima, quem nos encoraja, quem nos mantém é o Senhor. aquela chama que ardia na sarça, hoje arde em nossos corações e não se apaga. Como diz em Levíticos 6,13, o fogo arderá continuamente, incessantemente, sobre o altar e não se apagará. O Senhor nos aviva e através de nós há uma chama, uma chama do Espírito. Sabemos que o fogo do Espírito, ele é criador. Sabemos que o fogo do Senhor é destruidor para os adversários, mas o fogo do Senhor é purificador para os seus amigos. Assim como aquela coluna de fogo, Pai. Para Faraó, era oposição. O Senhor é com fogo devorador aos inimigos, mas para Israel aquele fogo iluminava o caminho no meio do mar. O mesmo fogo que para os inimigos é destruidor, para os amigos é purificador e protetor. O teu fogo é maravilhoso porque nos mantém animados com os dons do Senhor. Este fogo do teu amor nos consola, nos conforta, nos anima. O fogo, Pai, controlado pelo teu Espírito Santo é aquele fogo que quando vem nos incendeia, nos ilumina, nos inspira. Até como dizem Tiago 3, Pai, que o fogo descontrolado da língua do homem incendeia tudo com o fogo do inferno. Pai, o fogo controlado pelo homem no fogão ele faz a comida, ele faz coisas boas. O fogo sob controle ele é construtivo, mas o fogo descontrolado queima uma floresta inteira. O fogo descontrolado ele destrói, ele devora. assim, Pai, a língua do homem controlada pelo teu Espírito ela libera o fogo que cura, que liberta, que prospera, que consola. Mas a língua como diz em Tiago 3 quando ela é incendiada pelo inferno esse fogo descontrolado o fogo da ira, da mágoa o fogo que não é o fogo pentecostal ele é incendiado pelo inferno ele queima as pessoas arruina as pessoas ele derruba desanima o fogo que não é o fogo do Senhor mas o fogo do inferno bem-aventurado aquele que tem o fogo do Senhor porque este fogo está purificando edificando mas aqueles que não se enchem desse Espírito, Pai, acabam descuidadamente liberando o fogo do inferno as línguas um pequeno membro e estendeia tudo contamina tudo quando o homem anda contigo ele não libera o fogo estranho ele não libera o fogo da ira da mágoa o fogo da paixão o fogo da idolatria o fogo do orgulho o fogo da tristeza o fogo do desânimo não mas o fogo da fé o fogo do amor do Senhor que tudo sara tudo perdoa tudo restaura há dois tipos de homens nessa terra Pai os que estão liberando o fogo do Senhor e os que estão liberando o fogo do inferno somente o fogo do Senhor nos livra do fogo do inferno uma língua que libera trevas é uma língua que solta as obras da carne mas aquele que tem o fogo do teu espírito ele controla a sua carne como um grande animal é controlado pela sua língua pela sua boca com freio assim como um grande navio ele é controlado por um pequeno leme assim o homem espiritual ele tem o controle da sua língua e quando abre a saúde e restauração porque o Senhor dá essa habilidade e com essa habilidade estamos orando agora e liberando o teu fogo Pai curador restaurador consolador avivando essa pessoa agora em nome de Jesus